Pensando em levar ao produtor estratégias para aumentar a produção de carne ou leite à base de pastagens, os escritórios municipais da Emater de Lagoa Vermelha e Tupansi do Sul realizaram o Dia Campeiro, um dia de campo que reuniu produtores dos dois municípios. Confira na reportagem de Vanessa Almeida de Moraes. Em três estações técnicas, o Dia Campeiro, como foi chamado o Dia de Campo, levou informações importantes sobre a produção de gado, tanto de leite quanto de corte, com base em pastagens. O extensionista Josmar Freitas Veloso, que falou sobre o melhoramento do campo nativo com a implantação de leguminosas, destacou a importância de ver essa produção como um sistema. Eu gosto muito de uma frase do seu Aino Jacques que diz o seguinte, o campo nativo não tem compromisso algum com a estética urbana. Então, o campo nativo não é campo de futebol. Tem que se ter uma diversidade de espécies forrageiras, que é esse caso, que aqui temos o trevo branco se sobressaindo nesse momento, porém, é possível observar na parte inferior que há a presença forte do campo nativo, das espécies nativas, da grama de furquilha, da sempreverde e de outras espécies também, também o capim quicuio, aqui aparece alguma coisa dele, que também contribuem nessas gramíneas para o ganho de peso animal, quando a gente fala em animais de corte e também para a produção de leite. Então, a intenção nossa nessa tarde de campo é trazer um pouco dessa diversidade, de como fazer essa implantação. Então, para se ter um banco de proteína dessa forma, é necessário uma correção de solo adequada. O trevo branco, principalmente, ele não se adapta em solo ácido, então é necessário ter um pH acima de 6. E à medida que você faz um manejo adequado de lotação animal, de divisão em piquetes e manejo dessas pastagens, entendendo sempre que nós temos um sistema de produção, onde nós temos que levar em conta que o animal necessita da planta para sobreviver, para ganhar peso ou para produzir leite, e a planta necessita da mesma folha que o animal consome para fazer fotossíntese. Então, é um equilíbrio desses dois sistemas que nós temos que ter. Temos que ter oferta de forragem para os animais e também uma grande presença de folhas para que a planta faça fotossíntese e produza cada vez mais massa verde. E, baseado nisso, a gente vai apresentar, então, uma relação de oferta e lotação, que é o que a gente chama de ajuste de carga animal, que vai nos dar o maior ganho de peso por unidade de área. Isso reflete em produtividade e em lucro para o produtor. E a gente sabe que a competição dessas áreas com a cultura de grãos, ela se torna de extrema importância que nós investimos da mesma forma, com a mesma tecnologia, nessas áreas de pastagem, para mantermos a diversidade cultural também da nossa região, de produzir um churrasco à base de pasto e produção de leite também dessa forma e também mantermos algo que é nosso, da nossa cultura, que é o nosso campo nativo. Na estação sobre a implantação e manejo de Tifton e Dona Ema como estratégias para suprir o vazio primaveril, o extensionista Wilson Nadim reforçou que a produção de gado de leite ou de corte à base de pastagens pode ser tão rentável quanto a produção de grãos. A pecuária tem que se tornar uma atividade rentável devido ao custo da terra hoje. O custo de oportunidade da terra, o custo de arrendamento hoje, chega a níveis de 20 sacos de soja, que daria uma renda hoje em torno de 3 mil por hectare por ano. Então, a pecuária, se ela for trabalhada, principalmente de corte, no sistema tradicional, ela não produz isso por hectare. Então, o que acontece? As áreas acabam cedendo espaço para as culturas de grãos. Então, o que a gente quer mostrar hoje aqui é que se a gente trabalhar as pastagens como os agricultores trabalham, as lavouras, nós podemos tirar da pecuária rendimentos semelhantes ou até maiores do que a produção de grão. Então, dentro dessas espécies que a gente vai trabalhar hoje, aqui nós temos gramíneas perenes, aqui no caso dessa pastagem que seria a tífto, temos hermátria, temos dona ema, enfim, temos várias espécies perenes que, quando bem trabalhadas, bem manejadas, elas conseguem atingir esse objetivo de ser competitiva e a gente poder permanecer produzindo carne e produzindo leite. Mas, não é simplesmente introduzir essas pastagens de qualquer maneira, a gente tem que trabalhar com adubação, temos que trabalhar com manejo, temos que trabalhar até em níveis maiores com irrigação para que esses objetivos sejam atendidos. Enfim, várias etapas que se tem que ter para a gente atingir o objetivo de tornar a pecuária, tanto de leite como de corte, rentável e competitiva com o grão. Irrigação de pastagens também foi um tema que esteve presente no evento. Para o jovem produtor Antony Cristani Costa, a atividade e o investimento tem valido a pena e acha importante que mais produtores tenham essas informações. É uma alegria muito grande, é uma satisfação enorme poder estar compartilhando com amigos, produtores, tudo que vem acontecendo em nossa propriedade. Bom, aqui é, na verdade, é anos que a propriedade já vem, já estou na terceira geração, então é com muito orgulho. A gente conta isso e abre isso ao pessoal. E é uma honra nós estar aqui trabalhando, dando sequência na atividade da família. Faz dois anos, aproximadamente, que eu estou cuidando dessa área, me empenhando mais, a cada dia mais, buscando conhecimento para melhorar e obter maiores resultados. Então, foi investido bastante em calagem, adubação, esse trevo aqui que a gente pode ver aí, foi trabalhado, adubado para obter um resultado maior e, graças a Deus, ao tempo também, esse ano colaborando, investido bastante para obter esse resultado agora, nessa época em que o gado está saindo das pastagens e vindo para o campo. A gente observa nas propriedades com amigos e vizinhos, muitas das vezes comentando, o gado saiu do pasto e foi agora para o campo e está perdendo peso. Então, a gente buscou focar nisso para que o gado venha para as pastagens, venha para esse campo nativo melhorado e não tenha essa perda de peso que, nos outros anos, acontecia e que a gente vê acontecendo muito seguido, em outras propriedades, com até amigos mesmos mostrando e falando isso para nós. O dia de campo marcou o retorno das atividades presenciais na região administrativa da Ematerascar Passo Fundo, que estiveram suspensas em função da pandemia da Covid-19. O evento, além das informações técnicas, mostrou um bom exemplo de sucessão familiar. Aqui é um momento importante para nós aqui na região, que é a retomada dos eventos, com todos os cuidados sanitários, obviamente. E aqui o que a gente pode, além da temática importante, que é essa questão do resgate, do melhoramento do campo nativo, das pastagens perenas para a pecuária de corte, que é importante aqui na região nordeste, os campos de cima da serra, é a sucessão familiar aqui com o Antony, que a família abriu esse espaço, um jovem, e que já está se encarregando e motivado para dar continuidade no negócio. Então, é um ponto alto aqui. O futuro pertence ao jovem. Então, nessa propriedade em específico aqui, nesse dia aqui, existe claramente o exemplo do que a gente quer no dia a dia, que é a família abrindo espaço para um jovem de 24 anos, já poder administrar o negócio, empreender, e é um sentido nosso, isso que é importante, a extensão rural muito presente e valorizada no trabalho aqui que está sendo implantado. E hoje aqui eles abrem as porteiras da propriedade para nós difundir para outras famílias e outros produtores da região. E dá para ver aqui pela participação o nível de interesse nessa temática. Então, estamos no caminho certo. Ficamos, então, com a palavra desse jovem alfitrião. O meu conselho é que invista, que invista na propriedade, que invista na pastagem. Até é muito grande ver o resultado que esse investimento dá. Então, é ter amor pelo campo, ter amor pelo que você está fazendo e invista. Invista que vale a pena e parece que não, mas quando você vê os resultados aparecem e como a gente está aqui hoje, graças a Deus, né? Estamos vendo esses frutos e esses resultados aqui hoje.